Plantas que curam o câncer que mais mata homens no Brasil. Ela é muito importante no funcionamento da próstata, porque ela repõe o magnésio do organismo. O depoimento emocionado da mãe que salvou a vida do filho só com plantas. A última UTI dele, o médico mandava a gente cantar pra ele não morrer. Foi muito difícil pra mim. A cura da catarata sem cirurgia. Esse tipo é excelente pra ajudar a combater a catarata. E a pessoa fica boa, né? Fica boa mesmo. Esterco de cavalo e bagaço de cana são as duas substâncias básicas na formação de um tipo de cogumelo que está sendo usado com sucesso para estancar e até curar pessoas com câncer. O fungo, de tão eficaz, está sendo considerado como milagroso no combate a doenças que há pouco tempo faziam parte de uma lista de incuráveis. Hoje, até os médicos tradicionais se rendem aos resultados obtidos com o cogumelo do sol. Muitas pessoas que estavam desenganadas e à beira da morte, agora estão cheias de vida e esbanjando saúde. É em Piedade, a 130 quilômetros de São Paulo, que nossos repórteres procuram por uma fazenda onde é produzida essa espécie de cogumelo. Numa área de 400 mil metros quadrados, são cultivados mais de 40 toneladas de cogumelos por ano. As sementes são preparadas de uma maneira bem simples. Um composto à base de esterco de cavalo e bagaço de cana. Em 45 dias, os cogumelos estão prontos para serem colhidos e lavados antes de serem consumidos. O senhor Mário Kimura, que é agricultor, faz o cultivo há 7 anos e garante que não há alegria maior que saber que centenas de pessoas voltaram a ser felizes e saudáveis graças aos seus cogumelos. Esse cogumelo tem dado uma ajuda enorme em doenças com problemas de defesa do organismo. Ou seja, com problemas mais virais. Então nós temos HIV negativados, temos câncer, que os tumores têm diminuído, marcadores tumorais têm voltado a níveis. Problemas de enfisema pulmonar, que deixou de avançar. Problemas com vias respiratórias. Problemas de pneumonia ter ajudado. Problemas com bronquites crônicos agudos. São várias pessoas que hoje respiram normalmente. Problemas sanguíneas. Por exemplo, hemorroidas, que têm desaparecido. Ele é campeão em gastrite. Gastrite também ajuda. Ele tem dado resultados extraordinários. Como é que a pessoa deve tomar esse cogumelo? O consumo deve ser da ordem de 3 a 10 gramas dia. Ele bem concentrado pode ser em quantidade menor. Deve ser comido na salada, por exemplo, assim que se come esse cogumelo? Em forma de salada, aproveita-se muito pouco dos princípios ativos. Apenas a parte vitamínica e a parte de fungos. Ele não diferenciaria muito de cogumelos comuns. Então ele pode ser comido assim ao natural mesmo? Sem dúvida. Se eu quiser comer esse cogumelo, posso? Posso comer. O que tem que fazer aqui? É só colocar na boca e mastigar. É só mastigar? Normal assim mesmo? Sim. É um cogumelo bastante doce. Vamos ver então o gosto. É, ele é bem doce. E é isso que cura as pessoas? Olha, são vários princípios ativos. Eu não sei quantas dezenas de princípios ativos medicinais que existem nesse cogumelo. Nós temos os comprimidos, que são o chá do cogumelo sólido e o extrato, o xarope, que é a maior concentração dos princípios ativos. O exemplo de eficácia do cogumelo está na história da dona de casa, Amélia dos Santos. Ela adotou Marcos Vinícius, ainda recém-nascido. Portador do vírus HIV, o bebê pesava apenas um quilo e meio. Desesperada, dona Amélia só encontrou a salvação para o filho quando descobriu o cogumelo do sol. A última UTI dele, o médico mandava a gente cantar para ele não morrer. Foi muito difícil para mim, foi. Foi muito difícil mesmo, sabe? Foi quando eu encontrei essa erva medicinal maravilhosa, sabe? Chamada cogumelo do sol, que eu consegui negativar meu filho. Você só tem certeza que foi com o cogumelo? Tenho certeza, absoluta. Tenho certeza. Você pode ver as marcas dele, as manchas. Tenho certeza que foi, que ele negativou com o cogumelo. Porque o Vinícius estava desenganado. Eu tenho os exames, que pode provar aqui para você. São todos os exames do Vinícius? Todos os exames, quer ver? Esse exame foi feito no dia em janeiro. Ele estava com 3 anos, já estava tomando cogumelo, estava dando fracamente positivo, está vendo? Graças a Deus. Está aqui a pesquisa, anti-HIV. Anti-HIV, quer dizer, ele estava em janeiro de 98, o teste deu positivo. Aí ele começou a tomar o cogumelo. Começou a tomar mais o cogumelo ainda. Aí aqui ele já deu. Aqui foi que, meu Deus, graças a Deus, a gente comemorou bem, que foi 28 do 4, 98, deu indetectável. Três meses depois? É, graças a Deus. Três meses depois, 28 do 4, resultado indetectável. Graças a Deus. Indetectável. É, graças a Deus ele negativou. E aqui agora tem o restante dos exames, aqui para você provar, olha. Isso está no 7 de julho, 6 meses depois. Recebeu o ditado dia 10 de julho. Aí, não reagente, graças a Deus, olha. Cinco meses depois. É, graças a Deus o Vinícius, essa coisa linda que você está vendo aqui. Ele não tem mais nada. Não tem mais nada, não tem mais nada. Aí por imposição minha, eu pedi para o médico, para o meu convênio, você vê como é, lá no nosso convênio. Aí eu pedi, eles fizeram o teste. Eu falei, eu quero esse teste, porque o teste Elisa dele dava positivo. Eu falei, eu quero, eu quero ver. Aí deu negativo, graças a Deus. Como é que a senhora se sentiu quando descobriu que ele não tinha mais a doença? Não tem, não tem palavra para te dizer. Não tem. Isso é a razão de eu viver. Não tenho nada para te falar. Isso aí é tudo que eu tenho na vida. Outro exemplo. O aposentado Rubens Elias sentia fortes dores por causa de um câncer no estômago. Seis meses depois que começou a tomar o chá de cogumelo, Rubens Elias encontrou novamente a vontade de viver. Como é que eram as dores no começo? Horríveis. Muitas dores. Insuportáveis. É uma dor assim que você... Como eu nunca tive nada na minha vida, então aquelas dores lá para mim eram o fim do mundo. Então, a minha mulher achou melhor eu fazer uma... Ir no médico, né? Fazer uma consulta. E esperar. Para ver o resultado. Como é que a senhora, como esposa, conseguiu conviver com essa situação? Olha, foi difícil. Como é que ele tomava esse chá? Ele tomava... Assim, fazia o chá e tomava dois copos por dia, três, porque não podia muita quantidade por causa do problema do estômago dele, né? O estômago dele não aceitava muito líquido. E em quanto tempo ele melhorou? Ah, isso foi rápido. Rápido, porque assim, depois de uns três meses que ele já estava com todo o tratamento, com a quimioterapia que ele fez, tudo. Aí ele já não começou a não vomitar mais. Porque vomitava direto. Direto. Era colocar alguma coisa na boca e por fora. Colocar alguma coisa na boca e por fora. Aí já o cogumelo começou a reforçar o organismo dele. Como é que o senhor se sente hoje? Nossa. Bem. Bem, bem. O meu estômago está zero quilômetro. Foi constatado que isso aí, né? Que cada dois meses, dois meses assim, eu faço uma endoscopia, né? Para ver como é que está. E não... Está limpinho. Graças a Deus. A gente sente até que o senhor fica um pouco emocionado, quando fala da doença, porque... Nossa, senhor. O senhor acha que nasceu de novo? Nasci. Com certeza. Nasci mesmo. Dá prova, né? Está vivo. O senhor não aditava que ele fosse... Se você me visse aí, quando eu estava com a doença mesmo, que eu emagreci uns 38 quilos, hoje você não me conhecia, né? Se eu tenho fotos aí, se você quiser ver... Quem quiser ver minhas fotos, né? Que eu tirei, né? Para comprovar. E vem agora... É... É outra pessoa. É outra pessoa. Renovada. Renovada. O médico Jorge Genari é responsável pelo Oncocentro de São Paulo, um dos mais respeitados centros de estudos do câncer no Brasil. Há cinco anos, ele pesquisa os benefícios do cogumelo no sol em pacientes com estado avançado de câncer de mama. O que que esse cogumelo difere dos demais que a gente conhece? Bom, esse cogumelo tem a quantidade de beta-glucã muito acima dos cogumelos normais. O que que é beta-glucã? O beta-glucã é uma proteína que eleva o sistema imunológico. E é claro que nós, muitos cogumelos têm beta-glucã, mas a quantidade que tem de beta-glucã nesse cogumelo é muito alta. E graças a esse aumento do beta-glucã é que nós vamos elevar o sistema imunológico através da célula CD56. O que mais ele faz no organismo? Bom, nós estamos agora fazendo uma pesquisa e nós verificamos que, além de elevar o sistema imunológico, ele também provavelmente está provocando inversão da carga elétrica do tumor. O que que é isso? É o seguinte, um tumor, todo tumor, todo câncer, tem carga elétrica positiva. Quer dizer, a carga elétrica tumoral é positiva. E ele precisa dessa carga elétrica positiva porque ele traciona para dentro dele um fluxo sanguíneo para ele poder se alimentar. O câncer, então, para de crescer, não evolui mais e é o que eu tenho verificado em muitos clientes meus, que, embora não desaparece completamente o tumor, mas o tumor para de evoluir. O tumor não consegue, não evolui mais, não cresce mais. Como é que o senhor, um médico tradicional, vê nas plantas a cura para determinadas doenças? Bem, eu tenho a impressão que há uma... nós estamos entrando num século diferente. E o homem está... os médicos, principalmente, estão verificando que nós temos que encarar o corpo humano como um todo. O indivíduo tem que ser olhado holisticamente e não apenas um órgão, um fígado, um pulmão, e sim holisticamente. Quer dizer, nós estamos integrados dentro da natureza e a natureza é responsável por muitas doenças nossas. Como ela é responsável por determinadas doenças, também ela é responsável pela cura. Então, eu acredito, sinceramente, que em a natureza nós podemos encontrar uma série de substâncias, uma série de fungos, uma série de plantas que são capazes de provocar o bem-estar do homem. Dona Neuza dos Santos é uma das pacientes do Dr. Jorge Genari. O tratamento dela só apresentou resultados positivos quando começou a usar o chá de cogumelo. Como é que o senhor descobriu que tinha câncer? Olha, eu descobri porque eu sentia fisgada na mama, aquela dorzinha, enjoada. Aí eu fui no médico, fiz exame, aí ele falou que deu câncer na minha mama. Aí eu fiquei desesperada, né? Eu não queria aceitar aquilo, o câncer na mama. Aí comecei a tomar o chá e fui ficando forte. Eu até desmaiava antes de tomar o cogumelo. Depois que eu tomei, aí não desmaiei mais, aí fui engordando. Como é que a senhora tomava o cogumelo? Eu tomava o chá, o dia inteiro eu tomava, fazia uma jarra e tomava o dia inteiro o cogumelo, o chá. Durante quanto tempo a senhora tomou? Eu tomei durante seis meses. E melhorou? Melhorou. Nossa, eu engordei, fiquei com 73 quilos. Não sinto mais nada hoje? Não sinto mais nada, não sinto faltar de nada, nada, nada. E quem tomar esse cogumelo do sol, tiver com câncer, pode comprar, que é curada. Igual eu fui curada, a pessoa também que comprar vai ser curada, porque é um remédio muito bom. Como obter o cogumelo? É fácil, ligue diretamente para o senhor Kimura, no número que aparece na tela. Mas o preço é muito caro, 340 reais para uma lata de 250 gramas, que pode fazer até 20 chás. Mas não se esqueça de sempre consultar o seu médico antes de tomar qualquer medicação natural ou não. Nosso destino agora é Salesópolis, uma cidade de 20 mil habitantes no interior de São Paulo. Ali, nossos repórteres encontram duas novas plantas milagrosas no tratamento do câncer que mais mata homens no Brasil. O câncer de próstata ataca 35% dos homens. A saúde pública é um problema muito sério aqui em Salesópolis. A falta de hospitais transformou esta casa, localizada no bairro mais pobre da região, num posto de saúde. Ô de casa! O que cura aqui não são os remédios convencionais, e sim plantas medicinais. Muitas delas, o senhor e a senhora, já com certeza ouviram falar. Vamos entrar aqui. Dá licença? Tudo bem? É de Paula, SBT Repórter. Como é que está a senhora? Dá licença. Tudo bem? Tudo bom. Este é o Paulo, o médico aqui deste pronto-socorro da medicina alternativa. Paulo, como é que funciona esta área aqui? Nós temos aqui cerca de 270 espécies de ervas medicinais, que a gente vem trabalhando já há alguns anos. E eu vou mostrar para vocês hoje duas plantas fantásticas, que é a cavalinha e a panaceia. São plantas que a gente usa ela no tratamento do câncer de próstata. Inclusive, vocês vão poder confirmar isso depois com clientes nossos, né? Quais são essas plantas? A cavalinha é essa daqui. Essa aqui? Ela está centralizada aqui com outras plantas, porque a gente procura deixar o ambiente bem natural. Mas a cavalinha, ela é uma fonte de magnésio muito grande. Então, ela é muito importante no funcionamento da próstata, porque ela repõe o magnésio do organismo, né? E também, ela fortalece os ossos. E a panaceia está ali na frente, a gente vai mostrar ela agora para vocês. Essa aqui é a cavalinha. Cavalinha. Como é que a pessoa que está em casa pode usar essa planta? Então, a cavalinha, se você for usar ela, o chá in natura, você vai pegar uma varinha dessas, né? Dá mais ou menos 60 centímetros. E cozinhar ela em três copos de água. Aí você vai tomar três copos de chá por dia, né? Juntamente com a panaceia que está aqui, a gente vai mostrar agora. Panaceia. Qual que é? Essa daqui. Essa panaceia, ela é fundamental porque ela é um depurativo do sangue, né? Limpa o sangue. Limpa o sangue. Ela limpa a pele, melhora todo o processo de circulação, né? E inibe a formação das células cancerígenas, né? Ela reduz, então, o avanço das células, né? Como é que ela é usada? Ela é usada da seguinte forma. Se você for fazer o chá in natura, quantas folhas a gente usa? Três folhas, né? De planta. Você vai usar para três copos de água, né? Então, você coloca ela para ferver dez a quinze minutos, depois deixa descansando mais dez a quinze minutos, coa, né? E toma durante o dia esse chá. Quantas vezes ao dia? Três vezes ao dia. O ideal é três copos de chá por dia. É suficiente. Cura. Cura. São em casas simples como esta que moram as pessoas que deixaram de lado o tratamento convencional e foram para a medicina alternativa. São pessoas sem grande poder aquisitivo que encontraram nesse tipo de medicamento a solução para os problemas. É o caso do senhor Evaristo. Tudo bem, senhor Evaristo? Esse senhor aposentado tinha um câncer na próstata e agora está curado. graças, segundo ele, às plantas medicinais. O senhor está curado hoje? Graças a Deus. Como é que o senhor está? Tudo bem? Agora eu estou bem. Agora eu estou normal. Como é que o senhor estava antes? Antes eu não estava bom. Estava sentindo dor, bastante dor, né? E sempre levantando muitas vezes à noite e me incomodava. Às vezes quando eu viajava, assim, de carro, às vezes me impedia mais, né? Sinceridade. O que o senhor acha que curou a doença? O que eu acho que curou, que completou, foi o chá do Paulo aí, porque com o chá dele que eu comecei a sentir melhor, né? Hoje já pode andar de carro? Já posso andar de carro, não tem mais problema. Dá para dar até pulinho? Dá para dar até pulinho. Êêêê, hoje está bom. Um batuque. É um batuque, antigamente não fazia isso. Nada, de jeito, maneiro. Hoje é um outro óleo. Hoje é um outro óleo. No próximo bloco, um chá para mulheres que sofrem com a menopausa. Daqui a pouco, o que sentem as pessoas desenganadas pelos médicos. Porque os médicos de hoje insistem em dar todos os detalhes das doenças. Para mim, o médico chegar e me dar um tapa, era mais fácil do que ele dizer, eu não posso fazer mais nada para você. Ainda hoje, médico chinês receita guaraná, limão e laranja todos os dias para se prevenir da gripe. Veja a quantidade certa durante esse programa, porque não se pode tomar nem mais nem menos para se ter resultado. Nós voltamos já. Todas as ervas usadas no combate de qualquer doença devem ser cultivadas em casa ou compradas nas farmácias de manipulação. O uso inadequado pode provocar efeito contrário ao desejado. E consulte antes o seu médico, porque é um bom negócio. O André Rezende trabalha com mais de 400 tipos de plantas medicinais diferentes, muitas delas encontradas aqui no Brasil, bem pertinho da gente mesmo, na porta de casa, na chácara, como o bálsamo, que segundo o André, serve para combater a catarata. Como é que a pessoa que está em casa pode usar essa planta? Olha, Ed, o bálsamo além de servir para dores musculares, também a pessoa pode usar no álcool e passar para dores musculares, a folha do bálsamo tem um líquido que a pessoa pega essa folhinha, tá? Espreme. Vamos ver se dá aqui para a gente tirar. Ó, tem um líquido que sai, ó, uma gotinha que sai. Deixa eu pôr. Só a pessoa pegar a folhinha e espremer essa folhinha, que sai um líquido de dentro da folhinha e pinga, ó. Esse líquidozinho, ó, pinga dentro do olho. Uma gotinha de manhã e à noite. Esse aqui é excelente para ajudar a combater a catarata. E a pessoa fica boa, né? Fica boa mesmo. Olha, as ervas estão aí, tá? Isso não é nada novo, isso vem dos índios, e as ervas têm realmente um poder de cura extraordinário de saber usar. Agora, as pessoas têm que ter cuidado, que não tem que parar nenhum tratamento médico e usar só as ervas, não. Mas pode somar esse tratamento com as ervas, que tem resultados excelentes. Olha, os cientistas agora descobriram que a vagem de feijão, essa vagem que todo mundo come, afogadinho aí, que é muito gostoso, que é excelente, principalmente o feijão que vem dentro, vou abrir aqui uma vagem, que tem um feijão dentro, ó, esse feijãozinho verde, é rico em insulina natural, que é para baixar a diabetes. E a casca do feijão é um ótimo diurético. Então, os cientistas descobriram isso agora, eu descobri há 20 anos atrás. E como é que a pessoa usa isso? Faz o chá, corta a vagem, pega um monte assim de vagem, ó, montinho assim, ó, ferve em meio litro de água, corta, ao meio, corta com a faca ao meio, abre, corta ao meio, assim, ó, vamos abrir assim, ó, não precisa nem cortar, pode abrir, ó, e põe para ferver. Com feijão e tudo? Com feijão e tudo, e meio litro de água, e toma meio litro de chá por dia. Isso é excelente para ajudar a baixar a diabetes, e é um ótimo diurético também. Olha, isso aqui é a folha de louro, é o pé de louro, quer dizer, né? Isso aqui para cólica é excelente, principalmente mulheres que têm cólica menstrual, que sofrem muito, pega assim, quatro folhinhas, folha de louro, quatro folhinhas, assim, lava bem lavado, e eu tenho aqui, ó, além do louro, nós temos a não moscada, aquela frutinha de não moscada, que a pessoa rala, tá? Então pega a folha de louro, uma frutinha de não moscada ralada, erva doce, um punhadinho de erva doce, assim, ó, não precisa muita coisa não, tá? E a erva de São João, que é isso aqui, e faz o chá, e toma uma xicrinha, até de duas em duas horas, isso para tirar cólica menstrual não tem nada igual. E que tem mulheres que sofrem muito com isso. E passa? Passa, passa mesmo a cólica. Você falou em cólica menstrual, existe alguma erva que combata a menopausa? Lógico, a menopausa tem sim. E a menopausa também, no período da menopausa, as mulheres perdem muito hormônio, e hoje nós temos também produtos naturais que a mulher pode usar para ajudar a repor o hormônio, tá? Que é a folha da amora. A folhinha de amora, pega assim, três a quatro folhinhas de amora, se for folha grande igual a essa, ó, isso aqui é um galho de amora. Faz o chá, isso aqui é para reposição hormonal. Pega três folhinhas assim, ó, se for folha grande assim, se for pequena, quatro folhinhas. Ferve e toma o chá três vezes ao dia. Isso para reposição hormonal é excelente. E uma outra coisa também que é excelente para reposição hormonal é o inhame. Que todo mundo conhece o inhame, tá? É excelente para reposição hormonal. E a salsinha também. Usar muita salsinha na comida é excelente. E o capim gordura? Olha, o capim gordura, ele age como anti-inflamatório. Capim gordura tem para tudo quanto é lado, né? Não tem cerrado, principalmente, na beira do rio tem. O capim gordura, ele serve para reumatismo e para inflamações em geral. Qualquer dor nas juntas, a pessoa pode pegar a folha do capim gordura, principalmente a gente pegar assim, um punhado desse mesmo, bem grande, ó. Ferver uma panela bem grande com cinco litros de água e fazer o banho bem quente. Mais quente possível, lógico, a pessoa tudo aguenta, né? Aí depois, a pessoa também pode fazer o chá do capim gordura. Isso também pode tomar. Se quiser, pode, o próprio banho, a pessoa pode tirar uma quantidade e tomar, de preferência morno. Pode tomar uma xícara até três vezes por dia. Agora o banho deve ser feito à noite. Se a pessoa quer fazer o chá, não quiser fazer o banho, ela pega um punhado assim, ó. Capim gordura. Não precisa muita coisa, não. Ó. Tá? Não precisa ferver. Põe num recipiente. De vidro, de preferência. Aqui. E vamos à água quente, ó. Quanto de água? Uns três copos de água. Deixa aí, abafa, tampa, deixa e depois toma o chá. Ó o cheirinho. Esse é o capim gordura que o cavalo come? Aquilo que o cavalo come. E é bom para reumatismo? É. E outra coisa, tem muita vitamina. Você vê, o cavalo é muito forte. Pois é, o capim gordura também, ele também é um tônico. Ele fortalece as pessoas. Além de agir como anti-inflamatório, para reumatismo, para artrite, astrose, cota. O banho, uma pessoa que está com aquela crise reumática, está sentindo muita dor, está com o joelho inflamado, muito inchado. Faz um banho, melhora assim, é quase na hora, é momento, é na hora, na hora, na hora. No momento já melhora. É imediato. Inediato. E o chá, toma, faz o chá, deixa esfriar e toma o mais morno possível, uma xícara três vezes ao dia. Há três anos, a assistente social, Magda Rodrigues, vivia um drama. Ela tinha câncer no estômago e estava desenganada pela medicina convencional. A vida dela só mudou depois que conheceu o poder das plantas. O que os médicos disseram para a senhora? Desenganaram. Não tem mais cura, não podemos mais fazer mais nada. Seus tecidos não estão cicatrizando, sua úlcera não consegue por causa de medicamentos. Então eu tive que optar. E não vivi mais. Porque para mim, o médico chegar e me dar um tapa, era mais fácil do que ele dizer, eu não posso fazer mais nada por você. Como é que era a vida da senhora? Parada, depressiva, não tinha vontade de fazer mais nada, não tinha vontade de viver, não tinha alegria. Para mim, eu só estava esperando a morte chegar. Só isso. Não tinha alento, não tinha mais nada. O que você já fez para mudar isso? O André, eu já conheci há muitos anos, eu falei, é a minha última alternativa. Vou tentar algum tratamento, talvez saia alguma coisa. Aí ele fez a consulta com ele, ele montou um composto. E agora eu estou curada. Porque eu fui fazer as ultrassons, voltei aos médicos, tudo. E eles falaram, mas o que você fez? Falei, foi um manuseio de ervas. E fui tomando, fazendo o regime alimentar, tudo. E foi cicatrizando tudo. O que a senhora tomou? Um composto montado pelo André de Ervas, que era por problemas renais e problemas gástricos. Ajudou ao mesmo tempo o problema renal a dissolver a cristalização das pedras e mais para ir cicatrizante. A senhora está curada? Estou curada. Comprovadamente estou curada. Porque hoje eu amo viver e procuro sempre aconselhar as pessoas. O médico chegou e disse, não tem cura? Não, vamos procurar uma outra alternativa que podemos encontrar. Conhecer as irmãs e que gostam muito do programa Espaço Família Cristã. Não perco nenhum, principalmente, o quadro do comentário do dia. Foi também muito bom ter mudado ele para... A Rádio Mundial de São Paulo é uma emissora especializada em temas de autoajuda. Em toda a programação, a esperança de uma vida melhor é levada ao ar diariamente. A fitoterapia, que estuda a cura através das plantas, tem um destaque especial na rádio. Há cinco anos, o fitoterapeuta Serg Rios comanda um programa pela manhã, onde ouve as queixas dos ouvintes e passa as receitas de chás à base de ervas medicinais pelo rádio. Se fosse abordado, está aí, para vocês agora, o programa sobre ansiedade. E nós temos um ouvinte na linha? Alô. Então, alô. Alô. Bom dia, com quem falo? Gisele. Gisele, de onde você está falando? Estou falando de Campos Elíseos. Campos Elíseos, aqui em São Paulo. Isso. Beleza. Gisele, no que a gente pode te ajudar? Olha, eu tenho uma gastrite, sinto muita dor no estômago, assim. O que você poderia me aconselhar para o tratamento alternativo que eu posso utilizar? Tá ok. Você é ansiosa? Eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa, né? Tá certo, Gisele. Olha, você acompanha pelo ar, eu vou falar com você aqui pelo ar, tá ok? Eu tá. Muito obrigado, hein, pela sua participação. Olha, você que se identifica aí com o problema da Gisele, que tem gastrite, dores de estômago e ansiedade, que é muito comum, né? E como é que você pode tratar isso? Você, Gisele, e os nossos outros ouvintes que têm esse problema, você pode, por exemplo, usar uma coisa muito simples. Um chazinho de acelga. Acelga, olha, todo mundo tem em casa, é fácil de conseguir, né? Você faz um chá de acelga, toma três xícaras por dia desse chá de acelga. Você vai estar também controlando quem tem muita acidez, quem tem dores de estômago, vai estar sendo auxiliado através dessas dicas bem simplesinhas, tá ok? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Mais um ouvinte na linha. Alô? Alô, quem fala? Joana. Joana, de onde você tá falando, Joana? De Campinas. Campinas? Opa, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Exato. No que a gente pode te ajudar, Joana? Eu tô sentindo ultimamente umas dores na minha, na parte da bexiga, assim, na região do abdômen, eu não sei muito, fiz alguns exames, mas eu não descobri o que é direito, queria saber se tem algum chá, alguma coisa que pode estar me ajudando. Você sente a dor quando se urina? É um pouco de dor. Ah tá, e arde também um pouquinho? Isso, também. Tá, provavelmente é uma cistite, viu Joana? Provavelmente é uma cistite, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar alfavaca, tá, alfavaca é uma planta simples de achar, você vai pegar essa alfavaca e vai fazer um chá com a alfavaca. Você encontra facilmente ou folhas secas ou a folha verde mesmo, né? Se for folha verde, você deve pegar mais ou menos umas 10 gramas, isso equivale, olha, a uma colher de sopa, né, dessa folha, tá? Você pica a folha, faz uma colher de sopa, dá umas duas folhas mais ou menos, e você vai fazer um chá, você vai deixar ferver, né, a água, vai jogar as folhas lá dentro, e depois que estiver fervendo por alguns segundos, uns 20 segundos, 30 segundos é o suficiente, você desliga e deixa abafando, né, deixa ali tampado, abafando. Certo, certo. E aí você vai tomar esse chá, 3 xícaras por dia. Tá ok? Tá ok. Obrigado pela sua participação, hein? Como é que é dar receita pelo rádio assim? É mais uma dica, né, não é bem uma receita, a gente dá uma dica de alguma coisa que pode ajudar a pessoa, principalmente pra fazer uma triagem, daquele negócio que é mais grave. Às vezes a pessoa toma um chazinho, sumiu aquilo que tá incomodando, desapareceu. Então ela já vê que, olha, o problema não é tão grave, posso resolver em casa. E muitas dicas que eu passo, também de alimentação, de postura, a questão emocional, tudo isso ajuda a pessoa a conseguir melhorar sem necessariamente ter que fazer um tratamento médico longo, né, e se ela começa a tomar cuidado com a saúde, ela não vai ficar doente. No próximo bloco, conheça as ervas medicinais que você pode ter no quintal da sua casa e não sabe. Daqui a pouco, o fim das injeções de insulina, vem aí o chá de insulina vegetal. Ainda hoje, os cuidados que a dona de casa deve ter na hora de comprar plantas medicinais. E tome muito cuidado, porque já existem falsificações de ervas sendo vendidas por aí. Nós voltamos já. O Brasil é o maior produtor de plantas medicinais do mundo. Guaranagem, sangue brasileira, hiperroxo, buchinha, marapuama e ipeca. Essas são as ervas brasileiras mais exportadas para o mercado europeu e alguns países da América do Sul. Lá fora, o assunto é sempre tratado com seriedade. Entre os brasileiros, ainda existe um certo descrédito. Por que será? O biólogo Carlos Ambrógio é o responsável pela maior parte dessas exportações. Segundo ele, são 600 toneladas por ano. Esses dados colocam o Brasil como campeão mundial na produção das ervas que curam. Há 15 anos, Carlos Ambrógio pesquisa a existência de novas plantas medicinais. Boa parte desse tempo, ele passa na rua, observando as árvores e os jardins das casas. Essa planta que vocês estão vendo é a calêndula. A calêndula, além de ser usada como ornamental nos jardins, uma planta muito bonita, ela tem uma valia muito grande no que se diz a assadura das crianças, nas espinhas dos adolescentes e também na menstruação dolorosa. Então, é uma flor que além de muito bonita, ela tem uma valia terapêutica muito grande. Como é que é usada essa planta? Olha, ela pode ser utilizada em formas de cremes, de chás, de tinturas, que é uma extração, né? Ou seja, você põe ela no álcool, dali um tempinho, você já tem praticamente um preparado à base desta planta, né? Dá pra fazer chá também? Dá, com certeza. Você põe a água pra ferver, após a fervura, você simplesmente deita o punhado, que você acha interessante, né? Abafa e dali 30 minutos já pode ser utilizada, sem problema algum. Isso é bom, principalmente pra assadura, você disse? Extremamente ótima e também não é tóxica, né? Então dá uma segurança muito grande pra quem quiser usar, né? Que outras plantas você tem aqui? Vamos dar uma olhada. Eu tenho algumas aqui que estão sendo embaladas. Essa aqui qual que é? Essa daqui é a folha da laranjeira. Ou seja, né? Os quintais do Brasil estão povoados de plantas medicinais e nem sempre são utilizados como o povo poderia. Por falta de informação. A folha da laranjeira e a flor também teria uma atividade, digamos assim, calmante. As pessoas muito nervosas, ansiosas, pode se beneficiar da folha da laranja. Com chazinho? Com chá. Estamos falando basicamente do chá porque justamente é o mais acessível até pra dona de casa, né? Que ela tá em casa, ela pode fazer o chazinho, ela pode participar até do medicamento que ela esteja querendo fazer, né? Esse chá é fácil de se fazer também? Sem dúvida. Geralmente o pessoal fica, ah, que quantidade que eu ponho e tal. Pra uma xícara, né? A gente tem aquela famosa pitadinha de mão, né? E por serem plantas que não são tóxicas, né? Então são plantas que podem ser feitas justamente a pitadinha de acordo com o gosto da dona de casa. Essa aqui qual que é? Esse aqui é o tomilho. O tomilho, ele também, além de tempero, condimento, né? Ele é produzido em muitos quintais e casas aqui, tanto em São Paulo como no Brasil inteiro. Mas ele é um antibiótico natural. Inclusive existem estudos muito grandes mostrando a atividade bactericida, né? Ou seja, pra matar as bactérias, né? Muito bom. Ótimo. E essa aqui? Essa é a camomila brasileira. Olha que maravilha. É uma camomila que atualmente o Brasil estava importando somente camomila. E conseguimos aí grandes produções aqui no sul do país. É uma planta que além de ter atividade anti-inflamatória, às vezes você tem um machucado, você pode fazer o chá da camomila, aplicar em cima. A menina que aclareia o cabelo pode utilizar também. E também aquela velha atividade calmante que todo mundo conhece. Ah, toma um cházinho de camomila que hoje eu não estou bem. É uma planta maravilhosa, não só pelo aroma, como pela própria atividade dela. E todas essas plantas são fáceis de encontrar? São muito fáceis, muito fáceis. O povo tem acesso a todas essas plantas, além dos supermercados, né? Farmácias, quer dizer, e às vezes até no fundo de casa mesmo, o público, o povo, tem à disposição. Cuidado! Nem as plantas medicinais escapam da falsificação. Ambrósio alerta para um tipo de pata de vaca falso que está sendo comercializado. Essa que vocês estão vendo agora é a pata de vaca mais indicada para usar no chá para diabetes. Pode reparar que ela, apesar que está num quintal, não dá para a gente pegar um pedaço, mas ela tem espinhos no caule e a folha é bem recortada. Muito diferente da pata de vaca de rua, que são folhas arredondadas. Até gostaria de mostrar uma para vocês, que é mais confundido com essa daí. Finalmente chegamos a um outro tipo de pata de vaca, que é a que é mais comum nas ruas. E o que diferencia ela da outra? A outra tem bastante espinho nos caules, né? A folha é bem mais recortada. E é a menos indicada de ser tomada, porque não tem conhecimento de uso popular muito dessas espécies aqui. Essa não ajuda nada? Olha, aqui, pelo que saibamos aí pelas pesquisas, realmente ela é só uma espécie de pata de vaca, é da família da outra, mas a pessoa às vezes começa a tomar um chá dessa para baixar diabetes e pode até agravar o caso da diabetes dela, né? Sendo que essa daí não é indicada e aconselhada até pelos botânicos e farmacêuticos. Você vai conhecer agora um pé de insulina. Ela é um tipo de trepadeira que com o passar dos anos vai se tornando um arbusto. É uma planta muito resistente, que você pode ter até num vaso. Essa aqui é a planta da insulina. Observe bem o formato da folha para não tomar o chá errado. Veja agora como se faz o chá com a planta de insulina. Colocar duas colheres da folha seca em um litro de água fervente e abafar. Deixar descansar por 20 minutos. Coar e tomar de três a quatro vezes por dia. Vamos sempre insistir para que você consulte o seu médico de confiança antes de tomar qualquer remédio, natural ou não. Se você perdeu algum número de telefone e deseja se contactar com este ou aquele entrevistado, a partir de amanhã, pela internet, você pode acessar o nosso site www.sol.com.br ou ligue para o centro de atendimento ao telespectador do SBT. Zero, mais o número da operadora, 11-236-0111. No próximo bloco, as ervas que protegem o corpo contra a gripe. A tradicional medicina chinesa sempre fez uso das plantas medicinais. Desde que chegou ao Brasil, há mais de 20 anos, o mestre chinês Zheng Shen vem tratando seus pacientes apenas com ervas. Aprenda agora, com a orientação do mestre Zheng, a melhor forma para se proteger da gripe e dos estriados. Os ingredientes. Primeiro, a gente tem que tomar vitamina C com suco de aranja, ou limão, ou alho. Por que alho e limão? Porque ajuda o corpo a assimilar a vitamina C. Se você tomar vitamina C puro, o corpo não aproveita 90% e joga fora. Quantas vezes ela tem que tomar? É, hora em hora, uma grama, hora em hora. Depois, cada 12 horas, uma grama. Então, três dias, achei que já é suficiente. Ervas que fortalecem o corpo. Como aumenta a defesa do corpo? Aumenta a produção de energia. Que material, que erva? Guaraná, caneta, fáfia, gengibre. Tudo isso aumenta a produção de energia. Energia, tem mais energia, seu corpo mais forte, combate bactérias, vírus mais forte. Como fazer o chá? Cada tipo, 15 gramas, junto tudo, com dois litros de água para ferver. Depois de ferver, você põe para cozinhar banho-maria, duas horas. Depois, coar, dividir por três dias para tomar. Isso é bom para quem está com gripe ou para evitar a gripe? É tanto para quem está com gripe e como evitar a gripe. E cura mesmo, mestre? Tenho certeza, combate muito bem. Eu, já 63 anos. Eu estou do dia de manhã, oito horas, nada, na água fria. Dezoito minutos. Nunca pega gripe. Como proteger o corpo da gripe? Para manter seu corpo quente, para combater a gripe, você precisa proteger seu pescoço. Dá uma volta de gás aqui, e barriga, dá uma volta franeira. Aqui quente, aqui quente, difícil pegar gripe. O SBT Repórter fica por aqui. Fique agora com a série Greenstone. Eu volto daqui a pouco com o Jornal do SBT. Até já.